Dá vontade, são entre 420 e 520 Contando com até a gen passada são 813 se eu não me engano Até a gen 7 né, com essa daqui deve ter passado dos 900 provavelmente Mas são 500 e... acho que é isso aí, 500 e pouco 420 ou 520, eu não lembro direito Ah tá, é o que me deixa eu acessar o link Ah cara, Mewtwo deve ter, os caras sempre jogam Pokémon né, sempre jogam Mewtwo aqui né Bom, aqui elas estão falando de capturar muito Pokémon, etc, etc, etc Eita maioneta, acho que você foi colar o link aí E aí, isso acabou, o bot te baniu né cara Puta, 30 segundos de ban, acho que é porque você colou uma mensagem muito longa Ou você colou muitas mensagens Desculpa, putz, eu depois arrumo esse bot aí Ah, entendi, valeu Kaizaki-san Obrigado Então tá aí, 435 escondidos, provavelmente liberados via DLC ou expansões de graça Eita porra, já tem um Onix ali Tosco, que ali os Pokémon aparecem do nada né, ele podia sair da terra né, sei lá Olha, vários Pokémon novos pra gente capturar aqui né Com o B, o que que é isso? É o banner B lá né Primeiro Denemarks acho que a gente vai poder fazer agora Não, é um, não é o nome disso aqui? Mentino Ah, é mentino Ó, Pokémon selvagem aqui tá level 10, meu Pokémon mais forte é level 9 Será que o... Indícios de um jogo mais difícil? Parece promissor Parece promissor É... Cai, bicho Você não vai conseguir lutar aqui não Ó, meu só bota level 11 Ahem Ahem Novo com os olhos Perfeito player, valeu pelo follow, seja bem vindo ao canal Ou bem-vinda Tem uma notificação aqui Que tá na minha Não consigo Não consigo tirar ela Tá, deixa aí Será que vai matar? Eu queria capturar ele Ó, perfeito player, cara, até a hora que eu aguentar Na verdade eu vou ter que fazer uma pausa pra jantar Que eu cheguei do trabalho Corri pra cá pra jogar Então eu vou ter que fazer uma pausa pra jantar E devo jogar até a hora que eu aguentar, cara Então se é até umas 11, meia-noite, deve rolar aí a live Devo parar, sei lá, umas 9 pra comer alguma coisa Eu volto umas 10 e vai até meia-noite Ou nem isso Não devo dar uma hora de pausa, não Devo comer rapidão, meia-horinha e voltar Waterpulls Waterpulls 60 e 100 Tira o Ottergun Para, filho de Deus Eu sou de São Paulo, cara, capital mesmo Kaisak-san, valeu pelo follow Bem-vindo ao Braptor Gaming Ah, tá Sabia que era um Banner Y que eu tava indo atrás Mentira, apareceu na frente É, meu bem Olha lá Tudo bem que esse Vou falar a verdade que esse Naked aqui, desde que a gente pegou ele Ele parece ser fraco, né Vamos lutar com o Rukid, a gente não lutou com ele ainda Cara, eu tenho o Shield Esse aqui é o Shield Eu tenho É, eu peguei o Sword e o Shield Esse aqui é o Shield que eu tô jogando agora Provavelmente vai ser a versão que eu vou ficar mesmo Pra Trade, etc, meu É, depois manda um DM aí Eu te mando meu Friend Code É Friend Code, né Eu acho que tem que ter pra Switch Eu te mando meu Friend Code e a gente troca, cara Sem, sem problema O que isso aqui faz? Ah, é bom que aumentou Aumentou meu ataque, certo? Não ficou? Aí, falou que aumentava o Eu fiz aquilo só pra poder aumentar meu Meu ataque Depois aqui a gente vai naquele Onix lá Será que eles mudaram alguma coisa de evolução de pokémon? Por exemplo, o Onix Será que eu consigo evoluir ele por level? Será que só de eu colocar O Metal Coach nele evolui? Ou será que eu ainda tenho que equipar o Metal Coach E trocar ele? Né? Não sei Ah, aqui Aqui eu consigo virar a câmera agora Verdade Quem foi? Foi o Gabriel que falou, né Que na... Na... Aqui na Wild Area eu ia conseguir... Girar a câmera? Não é verdade Pô, nada? Ninguém aqui equiparou meu pokémon? É sério? Mudaram Mudaram... Fala, Rodrigo Mudou a forma de evoluir o Glace sem o Lithium Mas, então pode ser que tenha mudado essa daqui também Você compra do item mesmo pra mudar É verdade Talvez Talvez Tem que fazer a troca ainda Será que não trocar depois das gerações? Não sei se eles iam trocar os ensinar Se é assim Pô, tem um item aqui Eu não sei se eles iam trocar ou não O pokémon grande que você vê por aí na áudio aérea é forte Eita Ele tem uma skill que eu posso fugir Então beleza É... Quando eu tô jogando Cara, eu peguei uma versão física Eu tava vendendo na loja mesmo Agora é por Stonic evoluiu os dois O Glaceon e o Lithium, né Porra, bacana Você pode colocar um backpack mais pequeno? Não, Fabio, porque eu não posso Essa é a... Essa é a que veio Você pode mudar as cores Mas você pode mudar a tamanho Pelo menos não ainda Vamos ver Vamos ver como é que é esse Onix aqui Very strong looking Onix 26 Nossa Senhora Não vai dar não Vai dar não Sem chance Não vai dar não Desculpa Eu estou falando em português Porque a maioria das pessoas aqui Estão do Brasil Mas se você não pudesse perguntar Algumas perguntas em inglês Eu posso responder também Uau Eu tinha ouvido falar Já que tinha esses Pokémon mais fortes Mas não sabia que era tão mais forte 26 Nossa, vazei Não tem como agora não, vai dar não Ah, você eu já tenho É bom eu manter esse Nikit aqui vivo Porque eu consigo fugir dos Pokémon com ele Ah, Pokémon, vamos tentar acampar Foi isso o Fallen falando em inglês Eu não sei se é bom ou se é ruim Eu nunca vi o Fallen falando em inglês Só que seja bom Vamos acampar aqui A gente vai descobrir como é que funciona o negócio de comida Pokémon Camp No seu acampamento Pokémon Você e seu Pokémon podem brincar juntos Comer juntos Ficar mais próximos Com experiência Você pode brincar usando o Joy-Con também Tá, eu não vou pegar o Joy-Con Se bem que o Joy-Con tá aqui do lado Dá pra pegar também Você pode jogar uma bola nele ou você pode ficar balançando um negócio aí na frente dele Ah, e as vezes tem o Pokémon que tá longe Que não são meus Pokémon Que eles podem vir brincar comigo também Mas será que eu vou poder jogar com três outros... Ah, eu posso... Bom, quando eu tiver os servidores online eu vou poder também brincar com outros treinadores, né? Os treinadores que vão estar aqui Beleza Beleza Todo brasileiro e o português 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 Tá bem curioso aí Eu também tô Bom, posso fazer um curry Vou selecionar os ingredientes com berry Que eu goste Berries vão ficar mais ansiosos Se eu escolher ingredientes raros Tá bom Quando eu começar a cozinhar Eu tenho que abanar o fogo Pra manter quente Tá Tá Eu tenho algum ingrediente? Eu não sei se eu tenho ingrediente Eu não tenho ingrediente, né? Tem umas berries só Será que dá pra cozinhar só com berry? Eu acho que vai ficar uma bosta, né, mano? Beleza Eu vou misturar essas duas berries Eu acho que tem que ser quando fica saindo esse plinha, né? Eu não sei se vai ser muito ápido Se tem uma velocidade certa Bom, tá pronto Ele não errei nada, eu acho Eita, jogou O mesmo? Wobberfoot Class Eu não sei se é bom ou se é ruim Ah, olha isso Aqui vem os buffs, ó, pessoal Isso que é importante O HP do meu Pokémon foi restaurado pela metade Meu Pokémon ganhou algumas experiências E todo mundo ficou mais meu amigo O HP do meu Pokémon Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Mas o Pokémon não gosta muito desse brinquedinho, não É... Bem chato isso, tá? Aparentemente Não gostei, não Tá Como é que eu saio daqui? Oi, e aí, Amanda? Beleza? Tá gostando aí? Finalmente lançou o Pokémon, hein, meu? Vai ter um pouco de paz agora, né? Beleza Tá Então, se eu só acampar e não cozinhar Não recupera a vida do Pokémon, hein? Significa que eu tenho que gastar Potion mesmo Aquele Onix voltou pra lá? Não, quer dizer Pelo menos Daqui não dá pra ver Tá Combi A gente viu que tem Combi aqui também Que a gente não pegou, né? O que é isso? Um Tyrogue? Alvis John Pokémon Baby Shark Tipo isso Nossa, o Tyrogue é legal, hein? Porém que você não controla muito como ele evolui, né? Depende se a speed, ataque ou defesa dele é mais forte, né? Gasta alguma coisa no Dynamax? Não sei Não fizemos Dynamax ainda Não passou nenhum tutorial nem nada Vamos tentar Eu vou tentar agora Terminando essa batalha Eu vou tentar ir pra parte vermelha lá do mapa Que é teoricamente onde a gente tem Pokémon Dynamax, né? Ó, primeiro Pokémon que se liberta, hein? Deu Pokébola? Ele não deve matar ele, né? Pelo amor de Deus Sim Vou dar uma olhada Não dá uma olhada mais no mapa Quem tá tentando usar Fake Out? Fake Out não funciona só se for o primeiro golpe usado na batalha? Ó, Will Não sei se você tava vendo aí, cara Mas tem um Onix aqui Ó, você vê O nível dos Pokémon no mato aqui é 9, 10 Pareceu um Pokémon que levou 26, mano Um Onix tava aqui Acho que o jogo tá um Pokémon difícil, sim Tipo, se eu for lutar com ele agora Não posso eu não conseguir se fugir dele, né? É que eu tenho um Pokémon que tem uma habilidade que deixa eu fugir quando eu quiser Pô, mas esse Tyrogue tá encheu no saco, hein, mano? Será que ele é raro alguma coisa? O Catch Rate dele é baixo? Tô louco, olha isso Não tenho nada que faz dormir Nem nada Quantas Pokébolas eu tenho? 15 Cara, agora eu quero esse Pokémon mais do que antes Vai tomar mais um Power Trip aqui Quer ver que vai matar ele agora? Olha, quase não dá mais pra atacar ele não Eu não tenho nada que dá stats aqui Ah, eu tenho sim Eu tenho sim O Jumper, ele tem Nuzzle Ah, mas Nuzzle dá dano também Vai matar ele agora Deve ter 20 de dano, vai matar ele É, então É que eu pensei nisso Mas eu me esqueci que eu tinha Pokémon que dava stats Vai, agora foi, né? Chega Boa Esqueci do Nuzzle do Jumper Oh, vou fazer um teste agora Manda ele pro Box Eu posso ficar trocando Pokémon entre onde eu tô e o Box Certo? Deveria tá aqui Será que se eu depositar Pokémon no Box e... E... Pra querer saber como é que eu faço isso Olha, dá pra aproximar e... E afastar a câmera O R põe a câmera... O L põe a câmera de volta O L não faz nada O Y é isso O B não faz nada O A não faz nada O X é o menu Eu acho que ele tinha que abrir aqui Eu acho que na Wild L eu não devo poder Esse Pokémon que foi o T-V Esse Pokémon que foi o T-V Saiu no mapa Vai o X1 de Namaka Eu vou lá Eu vou no T-V Deixa eu só fazer esse teste Antes do... E aí, Kit Carson Beleza? Tô bem no começo, cara Não comecei agora Agora, mas tô bem no começo É, sei lá Foi essa moça que me deu Mas deveria poder, né Se ela tá falando aqui É, sei lá Não é nenhum botão aqui, não Bom, vamos lá Nessas partes vermelhas aqui Isso aqui é uma árvore de berry Eu acho, né Fala, Drama Bom Eu... Eu fui numa loja hoje Ver quando ia chegar E o cara falou que ele já tinha E aí, preguei Eita, caiu um Pokémon Ah, você já tem Galera, não esqueçam de dar follow no canal Ajuda bastante a gente Só clicar no coraçãozinho aí Ele é de graça, tá? O que paga é o... Inscrever no canal O follow é de graça Ó, vamos ver aqui Kit Carson Valeu pelo follow Aqui, ó É isso aqui que a gente tava falando Bituca Games Obrigado também Bem-vindos ao Bróptor Gaming Ah, então vamos lá É... Pilar de luz vermelha Que você vê na área selvagem Marca as... Cavernas de Pokémon Grutas de Pokémon O Pokémon da Namax Luta nesses lugares Você vai poder batalhar Se você investigar isso Pode começar a batalha Por você mesmo Ou esperar até outros Três jogadores pra te ajudar 1.300 watts Derrotar o Pokémon da Namax Você vai ter uma chance De capturá-lo Adicionalmente Tem alguns itens raros Que você só pode pegar Pegando Pokémon da Namax Batalhando com Pokémon da Namax Aquilo ali, por exemplo Acho que é uma Sunstone, né? E os dois são TMs e HMs E aí o resto Não sei o que são Aqueles outros itens Quando Pokémon sovagem Da Namax Eles ficam muito poderosos Eles podem até Soltar vários Vários movimentos de uma vez Vários golpes de uma vez E pegar outras ações Que você não vê Numa batalha normal Trabalhar junto com outros Treinadores Vai ser a chave Pra você derrotar eles Não chame os outros Alguns caras vão entrar Tá bom, acho que você joga Com o NPC Ele me joga uns NPCs Pra jogar então Você nunca joga sozinho Contra esses Pokémon É tipo o garota Estiquei o bebê Vamos lá, né? Vamos ver Não, não Só dá pra virar Dinamax Nessas batalhas Vermelhonas Aqui Então deve ser só Batalha de ginásio Algumas batalhas de história Entendeu? Vamos lá Dinamax Eu vou usar um... Não sei O que é isso? Vamos usar Vamos usar isso aqui Max Strike No Bunnel Bar Achei muito tosco isso O Pokémon fica gigante Fica atrás do treinador Ele solta tipo Uma rajada Um poder de fogo Aí vai matar Todos os treinadores Que estão aí na frente O Pokémon não pensa Se ele vai machucar o treinador Na hora que ele ataca Olha lá Olha isso aí O treinador tá ali perto O treinador ia pro saco KitKar Você tá achando bem bonito Óbvio Dentro, né? Do que o Switch oferece Não dá pra... Pra pedir muito Também do console Não é nada 4K Não é nada... Não é nada Full HDR, né? Ele é um Full HD Cell Shading Bonito Um jogo bonito Breath of the Wild é mais bonito Tá Comparativamente com outro jogo Do... 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 Do Switch É mais bonito Nossa Eu posso... Posso trocar de fora? Pokémon? Posso Ah não Ah, meu Pokémon Eu não posso fazer mais nada Só posso torcer Olha que legal Eu acho que a gente vai tomar Aquela famosa surra Um golpe ele mata Qualquer um dos Pokémon Que estão aqui, ó Sim Exatamente Iberiot Exatamente Eu acho que o ponto Do Pokémon A diferença dele Pro... 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 Zelda É que aqui os caras Têm que fazer Todos os Pokémon Usando todos os golpes Então você multiplica isso daí Ah, meu Pokémon voltou Ah, não tem De nada Ah, mas eu não posso mais usar Da Namax Então... Num gráfico melhor, né? Então são muitas interações E aí eles Acho que escolheram fazer mais tranquilo Até porque eles escaparam, né? Tiraram vários Pokémon do jogo Principalmente por causa do trabalho Ah, entendi Ok, só se usa uma vez Entendi Então meu Pokémon Volta Eu só uso isso uma vez Por raid Tá Entendi Você usa o golpe da Namax Sai um pouco da batalha Volta pra batalha Se você morrer Então o Pokémon volta também Entendi Tá É, achei meio nada a ver Assim, pra falar a verdade Não sou muito fã Nisso aqui, não Deve ser legal Lutar, por exemplo Com um Pokémon super difícil E você jogando Com seus amigos, né? Não Isso deve ser muito legal Muito legal? Não Deve ser legal Isso, ora Beleza? Cara Ele sai só dia 15 Ele... Sei lá Passei na loja E perguntei quando ele lançar O cara falou que tinha lá na hora Eu comprei É, não tem muito o que a gente fazer Tem que ficar dando um Quick Attack Aqui, esse Battle Bar É, eu gostava mais Das Mega Evoluções também Pra falar a verdade Matou? Joga uma Pokébola agora Ah, eu jogo uma Pokébola normal Pra pegar um... Ah, ela vai se transformar numa... Dynamax Pokébola Beleza Eliott, acho que o... O bot te tirou aí por 30 segundos, cara Não, não quero ver aqui nenhum pra ele, não Ah, o KS O que que tá acontecendo Que o bot tá banindo todo mundo aí? Como é que eu... O bot... Acho que alguma coisa vocês estão escrevendo O bot tá... Dando time off de vocês, galera O bot tá putaço Os itens ficaram com... Com o Pokémon não Vieram pra mim Ah, então aqueles itens eram... Era um XP Candy Cara, tem... Tem como desativar Ah... Deixa eu ver se eu lembro qual o comando, cara É um comando que eu tenho que escrever aqui Pronto Acho que foi, galera Como é que eu fecho isso aqui? Como é que tinha esse...